Olá amigos da TV Justiça, está começando mais uma edição de plenárias com os destaques entre os principais momentos das sessões plenárias do Supremo Tribunal Federal. Como o telespectador já sabe, estamos em um período em que temos pelo menos três sessões plenárias do Supremo Tribunal Federal por semana, por conta do julgamento da ação penal 470. Esta semana, portanto, sessões dos dias 20, 22 e 23 de agosto, que você acompanhou ao vivo, direto do plenário. Karina, estas sessões são marcadas durante o julgamento da ação penal 470. Nesta semana, com a finalização da primeira parte do voto do ministro relator Joaquim Barbosa, na segunda-feira. quarta e quinta, com a apresentação do voto do revisor, ministro Ricardo Lewandowski. E o ministro Ricardo Lewandowski, logo na quarta-feira e frisado também na quinta, insistiu bastante de que o seu voto seria exarado nos limites do voto do ministro relator, não avançando em qualquer um dos pontos ou em quaisquer das imputações trazidas pelo Ministério Público. Então, nós vamos ver nessa sessão que nós já tivemos condenação, nessa primeira parte do voto do ministro relator Joaquim Barbosa, de alguns dos acusados, o que, em parte, foi acompanhado pelo ministro revisor, Ricardo Lewandowski. Vamos rever os principais momentos, inclusive com o acompanhamento da reportagem da TV Justiça. Os ministros do Supremo Tribunal Federal, eles retomaram o julgamento da ação penal 470, já na segunda-feira, dia 20, com o acompanhamento dos trabalhos do plenário pela repórter Ana Paula Ergang. O julgamento foi retomado com a continuação do voto do relator da ação, o ministro Joaquim Barbosa. Ele começou analisando uma parte da denúncia do Ministério Público Federal, que trata de contratos de uma empresa de Marcos Valério com o Banco do Brasil. A abrangência do disposto na cláusula contratual entre a DNA e o Banco do Brasil, a clareza da obrigação de devolução do bônus de volume e o fato de todos os valores de bônus de volume de que a DNA e a propaganda se apropriou pertencerem expressamente ao Banco do Brasil, houve sim, irrecusavelmente, no meu sentir, crime de peculato nesta apropriação. Depois ele passou a analisar parte da denúncia que trata de supostas transferências de recursos do Banco do Brasil para uma empresa de Marcos Valério por meio do fundo Visanet. Nem a Servinete, nem a Visanet, jamais contrataram com a empresa DNA Propaganda. Todos os pagamentos realizados pela Visanet, a DNA Propaganda, tiveram por origem recursos legalmente obtidos através da execução das suas atividades comerciais e foram executados por instrução e sob a responsabilidade do Banco do Brasil. Na sessão de hoje, o ministro Joaquim Barbosa votou pela condenação de Marcos Valério, Cristiano Paz e Ramon Rollerba pelos crimes de corrupção ativa e peculato e pela condenação de Henrique Pisolato pelos crimes de peculato, corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Condeno o real Henrique Pisolato pela prática dos crimes de peculato, artigo 312 do Código Penal, corrupção passiva, artigo 317 do Código Penal e lavagem de dinheiro, artigo 1º, inciso 5º da Lei nº 9.613, de 1998. O ministro Joaquim Barbosa também votou pela absolvição do ex-ministro Luiz Guchiquem. Nenhuma prova, de fato, corroborou ou auxiliou a aprovar que o senhor Luiz Guchiquem tenha se reunido com o senhor Henrique Pisolato. Assim, concluo que não há prova de que o senhor Guchiquem tenha participado dos fatos narrados na denúncia, razão pela qual eu o absolvo. Lembrando que, portanto, o voto do ministro relator Joaquim Barbosa, ele já havia sido iniciado antes. Nesta segunda-feira tivemos a complementação justamente desta exposição, que posteriormente vai continuar em relação a outros itens do longo voto a ser apresentado por ele, ministro relator, e também com o acompanhamento do voto do ministro revisor, como vamos ver ainda hoje. Vamos rever agora alguns dos principais momentos do voto do ministro Joaquim Barbosa na sessão da segunda-feira, dia 20 de agosto. Não há qualquer relação entre a verba desviada pela DNA propaganda com o eventual plano de incentivo. Tanto é que as notas fiscais que se encontram no Apenso 83 indicam que os bônus de volume de que a DNA se apropriou estão expressamente relacionados ao Banco do Brasil, e não ao volume total de outros alegados clientes da DNA propaganda, como sustentaram as defesas em peças enviadas a esta corte. Assim, tendo em vista a abrangência do disposto na cláusula contratual entre a DNA e o Banco do Brasil, a clareza da obrigação de devolução do bônus de volume, e o fato de todos os valores de bônus de volume de que a DNA e a propaganda se apropriou pertencerem expressamente ao Banco do Brasil, houve sim, irrecusavelmente, no meu sentir, crime de peculato nesta apropriação. Repita-se, os laudos periciais constataram categoricamente que o bônus de volume de que trata a denúncia, os bônus de volume, estão relacionados exclusivamente a serviços contratados para o Banco do Brasil. Como se vê, está devidamente comprovado que a DNA propaganda se apropriou dos recursos que deveriam ter sido transferidos ao Banco do Brasil por disposição contratual, que era clara e literal a respeito da natureza pública desses recursos. Caminho para a conclusão desse item, senhor presidente. Conclui-se assim que Cristiano e Ramon participaram da atividade criminosa, criminosa, consistente no desvio de recursos públicos, da ordem de, por enquanto, R$ 2.923.686, correspondentes aos bônus de volumes pagos à DNA propaganda, por terceiros prestados, bônus de volume pagos à DNA propaganda, por terceiros prestadores de serviços ao Banco do Brasil. com o intuito de auferir vantagens financeiras ilícitas em detrimento da entidade estatal. Por tudo que foi exposto, é incontornável a conclusão de que o réu Pisolato, no exercício da função de diretor de marketing do Banco do Brasil, era a autoridade máxima a comandar em nome do banco as vultosas transferências de recursos em benefício da DNA propaganda, tendo por origem a participação acionária do banco junto ao fundo VisaNet. Embora o senhor Pisolato não fosse o gestor do Banco do Brasil junto ao fundo VisaNet, a atuação desse gestor dependia da sua prévia autorização, por meio das chamadas notas técnicas, nas quais o senhor Pisolato indicava a DNA propaganda como favorecida. Foi dessa forma que os recursos do Banco do Brasil mantidos no fundo VisaNet foram depositados em contas de livre movimentação da empresa, de Valério, Cristiano e Ramon, que promoveram o desvio dos recursos em seu benefício privado e também em proveito de outras pessoas indicadas por Deluso Soares. Está assim comprovada a colaboração criminosa entre os acusados Marcos Valério, Cristiano Paz e Ramon Rolebar, os quais desviaram recursos públicos dos contratos de suas agências com o Banco do Brasil e mediante mecanismos de lavagem de dinheiro distribuíram esses recursos a parlamentares indicados por Delúvio ao Real Marcos Valério, mas como já acabo de demonstrar, para si próprios. A conclusão de todo o item 3 é a seguinte, tendo em vista tudo o que foi exposto, condeno o Real Henrique Pizzolato pela prática dos crimes de peculato, artigo 312 do Código Penal, corrupção passiva, artigo 317 do Código Penal e lavagem de dinheiro, artigo 1º, inciso 5º da Lei nº 9.613, de 1998. Tudo isso narrado nos itens 3.2 da denúncia, A e 3.3, A.1, A.2 e A.3 da denúncia. Condeno ainda os réus Marcos Valério, Cristiano Paz e Ramon Rolebar pela prática em coautoria dos crimes de peculato e corrupção passiva, narrados nos itens 3.3 do Código Penal, narrados nos itens 3.2 B e 3.3 C.1 e C.2 da inicial acusatória. Absorvo o réu Luiz Guchiquen, com base no artigo 386.5 do Código de Processo Penal. Como voto. O julgamento da ação penal 470, portanto, em destaque aqui no Plenárias. No próximo bloco, a continuação durante a semana do julgamento da PEC 470 no Plenário do Supremo Tribunal Federal. A crise financeira provocada por operações bancárias temerárias nos Estados Unidos e na Europa tem destruído empregos e direitos de trabalhadores pelo mundo afora. Para debater a crise dos bancos e o trabalho das pessoas, o Justiça do Trabalho na TV desta semana vai conversar com o economista Nildo Uriques da Universidade Federal de Santa Catarina. Não perca! Música Eu posso afirmar que a experiência da TV Justiça permite reconhecer que ela se transformou nos olhos e nos ouvidos do país, na medida em que torna acessíveis ao cidadão os julgamentos da Corte Suprema e de outros órgãos do Poder Judiciário. E o que é mais importante, a TV Justiça tem a virtude de permitir e de conferir máxima transparência aos julgamentos realizados pelo Poder Judiciário. Eu posso dizer que é exitosa, vitoriosa a realização dos altos objetivos que ditaram a instituição da TV Justiça. Música Estamos de volta com Plenárias, continuando com o acompanhamento do julgamento da ação penal 470. O Supremo Tribunal Federal retomou na quarta-feira, dia 22, o julgamento com o voto do ministro revisor Ricardo Lewandowski. Novamente, a repórter Ana Paula Ergang acompanhou os trabalhos. O ministro Ricardo Lewandowski começou o seu voto analisando a parte da denúncia do Ministério Público que trata de contratos do Banco do Brasil com a DNA Propaganda, empresa de Marcos Valério. O ministro revisor votou pela condenação de Henrique Pizzolato pelo crime de peculato por ter repassado valores da Visanet em benefício da agência e também por corrupção passiva pela acusação de recebimento de vantagem para autorizar repasses antecipados de recurso para a agência de Marcos Valério. Voto pela condenação do réu Henrique Pizzolato no tocante ao delito de corrupção passiva artigo 317 do Código Penal. Na segunda parte da sessão, o ministro Ricardo Lewandowski votou pela condenação de Henrique Pizzolato por outro crime de peculato, por irregularidades ligadas ao chamado bônus de volume e também por lavagem de dinheiro. O saque em dinheiro de quantia tão elevada efetuado diretamente na agência bancária por meio do esquema operado pelo Banco Rural leva-me à inelutável conclusão de que restou caracterizada a adequação típica dessas condutas tanto em relação ao réu quanto aos demais correus a quem se imputa o crime de lavagem de dinheiro. O ministro revisor também votou pela condenação de Marcos Valério pelos crimes de corrupção ativa e peculato. Na rotineira prática do emprego de documentos fiscais inidôneos, a perícia revelou que foram utilizadas 41.656 notas fiscais falsas pela DNA. Cristiano Paz também foi condenado pelo ministro Ricardo Lewandowski pelos crimes de corrupção ativa e peculato. Vale ressaltar que a apropriação dos recursos por parte do acusado Cristiano Paz está evidenciada, pois como já demonstrei era efetivo administrador da empresa DNA e dela recebia valores. O ministro revisor condenou ainda Ramon Rollerba pelos crimes de corrupção ativa e peculato. Existem, portanto, ao meu juízo elementos seguros de participação do acusado Ramon Rollerba Cardoso nas mesmas práticas deletivas imputadas ao correu Marcos Valério em coautoria. O ministro Ricardo Lewandowski votou ainda pela absolvição do ex-ministro Luiz Guchiquem. Não se está diante da hipótese de insuficiência de provas contra o acusado, mas aquela descrita no inciso 5º do artigo 386 do Código de Processo Penal, ou seja, de que não há prova de que o réu Luiz Guchiquem tenha concorrido para a ação penal. Vamos rever principais trechos do voto do ministro revisor na apresentação da sessão plenária da quarta-feira. Henrique Pizzolatto exercia o cargo de diretor de Marketing e Comunicação do Banco do Brasil, enquadrando-se, portanto, no artigo 327 do Estatuto Repressivo, que trata do conceito de funcionário público para fins penais. Desse modo, tenho como presentes todos os elementos do crime de corrupção passiva tipificada no artigo 317 do Código Penal, pois o réu Henrique Pizzolatto recebeu a quantia de R$ 326.660,67 do correu Marcos Valério e seus sócios para praticar atos de ofício que estavam em sua esfera de atribuições durante a execução do contrato de publicidade firmado entre a agência DNA e o Banco do Brasil, o que resultou no desvio de recursos do fundo patrocinado por aquela instituição financeira. Ante o exposto, voto pela condenação do réu Henrique Pizzolatto no tocante ao delito de corrupção passiva, artigo 317 do Código Penal. A Procuradoria-Geral da República, a meu ver, demonstrou que o acusado Marcos Valério, sócio da IDNA, apropriou-se de recursos pertencentes em parte ao Banco do Brasil em conluio com o réu Henrique Pizzolatto e outros, o primeiro forjando notas fiscais e adulterando a contabilidade de suas empresas para conferir uma aparência de legalidade às operações ilícitas e o segundo autorizando antecipações milionárias em desacordo com o regulamento do fundo Visanet, o qual, ademais, Henrique Pizzolatto, refirmo-me a ele, ademais, aceitou documentos fiscais frios que lhe foram apresentados, além de atestar a prestação de serviços inexistentes pela DNA propaganda. Ante o exposto, voto pela condenação de Henrique Pizzolatto, considerando o incurso nas sanções do artigo 312 combinado com o artigo 29 ambos do Código Penal. O réu Henrique Pizzolatto era diretor de marketing e publicidade do Banco do Brasil enquadrando-se assim no disposto do artigo 327 do Estatuto Repressivo que trata do Conselho de Funcionário Público para Fins Penais. Esse dispositivo inclui expressamente o empregado ou servidor de sociedade de economia mista categoria na qual se insere o citado banco. Ante o exposto, quanto a essa segunda acusação de peculato em razão dos valores apropriados pela DNA título de bônus de volume, voto pela condenação do réu Henrique Pizzolatto, considerando o incurso nas sanções do artigo 312 combinado com o artigo 29 ambos do Código Penal. Para finalizar esse tópico, ante o exposto, voto pela condenação do réu Henrique Pizzolatto pelo crime previsto no artigo 1º, ciso 5º da lei 9.603 de 1988. Voto pela condenação do acusado Marcos Valério como incurso nas penas do artigo 312 combinado com o artigo 29 ambos do Código Penal. Condeno o réu Cristiano Paz como incurso no artigo 333 do Código Penal combinado com o parágrafo único do mesmo dispositivo. Voto pela condenação do acusado Cristiano Paz como incurso nas penas do artigo 312 combinado com 29 ambos do Código Penal em virtude da apropriação ilícita de verbas do fundo Visanete. Agora segundo peculato. O peculato relativamente aos bônus de volume também eu me dispenso de ler os fundamentos e digo aqui ante o exposto quanto a acusação de peculato em razão dos valores recebidos pela DNA tido de bônus volume. Voto pela condenação do acusado Cristiano Paz como incurso nas sanções do artigo 312 do Código Penal. Pelo meu voto condeno o réu Ramon Rolembach como incurso no artigo 333 do Código Penal portanto corrupção ativa. Crime de peculato no artigo 312 do Código Penal em relação à Visanete aqui são os mesmos argumentos mesmos fatos e eu então concluo senhor presidente pela condenação do acusado Ramon Rolembach Cardoso como incurso nas penas do artigo 312 combinado com o artigo 29 em ambos do Código Penal em virtude da apropriação ilícita das verbas do fundo Visanete com relação ao crime segundo crime peculato pelo respeito do chamado bônus volume também a argumentação é a mesma e digo então finalmente pelas idênticas razões que explicitei no voto proferido para o Correio Henrique Pisolato voto pela condenação do acusado Ramon Rolembach Cardoso pela prática do crime do artigo 312 do Código Penal não existe prova qualquer nos autos de que o réu tenha de algum modo participado influenciado ou mesmo tomado o conhecimento dos fatos criminosos que lhe foram enrogados pelo órgão acusador ante o exposto senhor presidente não estando provado que o réu tenha concorrido para os delitos denunciados pelo Ministério Público absolvo Luiz Guchiquem com base no artigo 3865 do Código de Processo Penal Na sessão plenária da quinta-feira dia 23 de agosto o julgamento da ação penal 470 continuou com mais uma parte do voto do ministro revisor Ricardo Lewandowski vamos a reportagem o revisor o revisor da ação ministro Ricardo Lewandowski votou nesta quinta-feira sobre a parte da denúncia que se refere a um suposto desvio de recursos por uma empresa de Marcos Valério em contratos firmados com a Câmara dos Deputados a Procuradoria Geral da República pediu a condenação do deputado João Paulo Cunha que na época era presidente da Câmara pelos crimes de corrupção passiva lavagem de dinheiro e duas vezes por peculato o revisor iniciou votando pela absolvição de João Paulo Cunha pelo crime de corrupção passiva o Ministério Público não logrou produzir uma prova sequer nem um mero indício de que João Paulo Cunha tenha interferido nos trabalhos da comissão ou influenciado seus membros para favorecer ou entre aspas dar tratamento privilegiado a SMP e B voto pela absolvição de João Paulo Cunha da imputação de haver incorrido nas penas do artigo 317 do Código Penal com fundamento no artigo 3867 do Código de Processo Penal O ministro Ricardo Lewandowski também absorveu João Paulo Cunha com relação ao primeiro peculato referente a subcontratações da empresa de Marcos Valério tendo em conta tendo em conta que somente o diretor da SECOM e o diretor geral da Câmara poderiam liberar e ordenar os pagamentos a SMP e B conclui que o réu não tinha posse direta nem indireta dos recursos e por essa razão a conduta é atípica para caracterizar o conduto de peculato se não houve subcontratações fictícias e os serviços terceirizados foram efetivamente prestados por veículos de comunicação e outras empresas não há falar em desvio de dinheiro público nem tampouco de crime de peculato na espécie João Paulo Cunha também foi absolvido pelo ministro Riquardo Lewandowski pelo segundo crime de peculato relacionado a suposta subcontratação ilícita de uma empresa estou convencido que João Paulo Cunha não cometeu crime de peculato do qual foi acusado porque para mim ficou comprovado de forma irrefutável que a empresa IFT ideias fatos e textos prestou efetivo serviço à Câmara dos Deputados absolvo o réu João Paulo Cunha desse último crime de peculato que lhe foi imputado com base no artigo 3863 do Código de Processo Penal o ministro Ricardo Lewandowski absolveu ainda João Paulo Cunha pelo crime de lavagem de dinheiro acompanha integralmente a linha dos votos proferidos pelos ministros Carlos Aires Brito Gilmar Mendes e Eros Grau que no recebimento da denúncia afastaram o crime de lavagem de dinheiro da conduta praticada por João Paulo Cunha descrito na acusação Ainda analisando a parte da denúncia que se refere a um suposto desvio de recursos por uma empresa de Marcos Valério em contratos firmados com a Câmara dos Deputados o ministro revisor votou pela absolvição de Marcos Valério pelos crimes de corrupção ativa e peculato com referência a imputação do crime de corrupção ativa tipificado no artigo 333 do Código Penal e faça a entrega de 50 mil reais ao acusado João Paulo Cunha voto pela absolvição do réu Marcos Valério nos termos 3867 do Código de Processo Penal o ministro revisor votou também pela absolvição de Ramon Rollerbach pelos crimes de corrupção ativa e peculato Com relação ao réu Ramon Rollerbach no que toca a imputação da prática do crime de corrupção ativa tipificado no artigo 333 do Código Penal e faça a entrega dos 50 mil reais ao acusado João Paulo Cunha eu estou votando pela absolvição do réu nos termos do artigo 3867 do Código de Processo Penal O ministro Riquardo Lewandowski votou ainda pela absolvição de Cristiano Paz pelos crimes de corrupção ativa e peculato Não houve nenhuma irregularidade a empresa SMP não teria sido favorecida Tribunal de Contas da União que o atesta concluo o meu voto no sentido da absolvição do acusado Cristiano Paz nos termos do artigo 3863 do Código de Processo Penal Agora vamos rever trechos do voto do ministro revisor desta vez na sessão plenária da quinta-feira dia 23 Neste caso como vimos o revisor Ricardo Lewandowski abordou particularmente as acusações ao ex-presidente da Câmara João Paulo Cunha e ainda a Marcos Valério Vamos rever O Ministério Público não logrou produzir uma prova sequer nem um mero indício de que João Paulo Cunha tenha interferido nos trabalhos da comissão ou influenciado seus membros para favorecer ou entre aspas dar tratamento privilegiado a SMP e B ao contrário todas as provas escolhidas sobre o crivo do contraditório evidenciam a total autonomia dos membros da comissão e principalmente a rigidez de todo procedimento licitatório isso é importante senhores ministros e senhoras ministras conforme decidiu o Tribunal de Contas da União no processo nos autos do processo TC 012 040 2005 da relatoria do iminente ministro Benjamin Zimler atual presidente daquela corte DOC 5 vossas excelências tem na pasta o acórdão do TCU em que mostra que o procedimento ora impugnado ocorreu da forma mais absolutamente ígida correta escorreita voto pela absolvição de João Paulo Cunha da imputação de haver incorrido nas penas do artigo 317 do Código Penal com fundamento no artigo 3867 do Código de Processo Penal pelo meu voto absolvo o réu João Paulo Cunha com fundamento no artigo 3863 do Código de Processo Penal estou convencido que João Paulo Cunha não cometeu crime de peculato do qual foi acusado porque para mim ficou comprovado de forma irrefutável que a empresa IFT ideias fatos e textos prestou efetivo serviço à Câmara dos Deputados e mais porque a sua subcontratação transcorreu de forma absolutamente irregular em conformidade com os padrões que regem a espécie e suposto seu presidente pelo meu voto absolvo o réu João Paulo Cunha desse último crime de peculato que lhe foi imputado com base no artigo 3863 do Código de Processo Penal voto no sentido da absolvição de João Paulo Cunha com fundamento do artigo 3863 do CPP com referência à imputação do crime de corrupção ativa tipificado no artigo 333 do Código Penal e faça a entrega de R$ 50 mil ao acusado João Paulo Cunha voto pela absolvição do réu Marcos Valério nos termos o 3867 do Código de Processo Penal voto pela absolvição do acusado Marcos Valério nos termos do 3863 do Código de Processo Penal pois não restou comprovado o suposto peculato na execução do contato de publicidade firmado entre a SMP e B com a Câmara dos Deputados Carina o julgamento como dissemos já no início na verdade ele continua na próxima semana na próxima semana com uma agenda já fixada para segunda-feira retomada desse julgamento com sessões também na quarta e na quinta-feira a gente se encontra em direto do plenário no final de semana com plenárias e é claro também portanto como já disse a Carina nossos encontros também todos os finais de semana com os principais momentos das sessões do plenário do Supremo Tribunal Federal obrigado por estar conosco como sempre e continue aqui na TV Justiça Música Música Música